Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink, chegando nos 50 mil negros aqui fazendo rapidinho com a gente tudo junto. Eita nóis, hein? Que coisa louca, maluca. Outubro Rosa aqui, ó. Tô com o meu lacinho, cheguei meio tarde, né? Vacilão, devia ter feito no começo do Outubro. O meu Outubro Rosa tá quase no fim, mas deu tempo ainda de fazer essa menção. Essas grandes brasileiras no mercado financeiro, Leda Braga, essa monstra sagrada que toca fundos quantitativos. Minha amiga Mara Luque, Bettina Rudolph, putz, essa mulherada que dá muito orgulho, a mulherada que investe melhor do que os homens. Você sabia disso? Procura os estudos de finanças comportamentais. Então vamos convidar toda essa mulherada pra se integrar junto à Bolsa, vamos levar pra 50 milhões aqui de seguidores. Nós, Anitta, quem mais que tem seguidor nesse mundão de meu Deus? Não sei. Vamos fazer rapidinho a todo mundo junto. Outubro Rosa e na Bolsa, ó, Verdão, as nossas Petro aqui que recomendamos lá no Palavra Voando, maior alta. O ABPAC também, R$65 já, quem pegou essa, pegou a rapidinha, bem gostosa que foi essa. Vamos lá para as nossas perguntas da semana, um, dois, três e já. Felipe, ter mais de 20 ações na carteira é preocupante? Valeu e parabéns, mano. Não, cara, preocupante é ter menos do que isso, eu acho. Mais diversificação, melhor. Sua chance de pegar uma grande porrada exponencialidade. Quanto de microcaps ter em carteira? O Alan Coelho. Aí é mais com você, o coelhão que se multiplica na rapidinha também, o Alan Drops. É o seguinte, você calibra de acordo com o seu perfil. Eu gosto de ter assim, na exposição em bolsa, de 20 a 30% em small e microcaps. Que horas você chega no trabalho para escrever o Alan todos os dias? Sete horas da manhã no samba, tô aqui, batendo o ponto, mano, samba do criouro doido. Acha que acordar às cinco da manhã te torna mais rico? Não, cara, eu acho que não é acordar às cinco da manhã que te torna mais rico, não. Você acorda a hora que você quiser e trabalha a hora que você quiser, basta fazer bem feito. Por que devo escolher Empiricus? Cara, porque aqui a gente trabalha duro, são 40 pessoas só na análise, não tem comparação com essa equipe e é a única que é grande e não conflitada. Não dá para você jogar a Série A sendo poucos, entendeu? Aqui a gente joga Série A. Não dá para fazer diferente. Em cinco anos e outra, ou você faz Série A ou você não faz gestão de recursos, ou você gere dinheiro intensamente ou você não gere, como diria André Jacuzzi. Em cinco anos o Ibovespa dobra dessa opinião puta, o Brasil em cinco anos a gente não sabe nem se esse negócio explode, né? Não dá para saber. Vamos até os 150 mil pontos e aí lá a gente vê. Não dá para fazer o segundo gol antes do primeiro gol. Vamos fazer o primeiro gol até os 150 mil. Uma decisão do STF impacta o mercado? Puta, eu acho que é muito pouco, meu. O mercado está dando uma cagada para esse negócio. Desculpa o palavrão. Com um milhão, onde investir para gerar renda mensal? Monta uma carteira com bons fundos imobiliários, boas ações pagadoras de dividendos e as NTNBs que pagam juros semestrais e as NTNFs também. Querido, você é fera, mas assim, na boa, cara, meu marido só tem olhos e ouvidos para você. O que faço? Puta, Joana, aqui eu já estou enroladão, não dá para ter reciprocidade com o seu marido. Mas manda um abração para ele, tamo junto, tudo nosso. Ainda bem que você que está mandando mulherada aqui, interagindo conosco, um grande prazer. Valeu, semana que vem, mande suas perguntas todas aí já em novembro para a gente continuar com esse verdão do Ibovespa subindo. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri